Caralho, olha só esse cara mandando ideia, mano lá da plateia, sei lá da assembleia que só tem corrupto Mas enquanto isso a gente faz o rap em nosso púlpito, mandando sempre as ideias sérias Moleque é louco mesmo e isso aí tem na veia, mano, cê tá ligado, incendeia Todos os políticos roubando em Brasília, enquanto a gente faz rap de segunda a sexta Incendeia mesmo, nós incendeia na rima, é foda que tem nego querendo apagar fogo com gasolina Aí o bagulho fica mais incendiário, aí se liga só que também a gente incendeia no vocabulário Aí tranquilidade, cê sabe que o freestyle dual que não traz infração, a gente incendeia mais mano que boca de dragão Só que isso não existe mais, a gente insiste e transmite ideia maluco, você tá ligado, eu aceito palpite de todos que querem Aí, aí, aqui é pura adrenalina, enquanto lá o sistema da Dilma parceiro te rouba e te pisa Quer ver você sempre impondo o tal do sistema capitalista, enquanto você rouba mais os bandidos lá na pista Pô, na BR assaltando os carros e assaltante, assaltante correndo contra todo lado É mais ou menos assim, quem não é visto não é lembrado É foda, é isso mesmo, quem não é visto não é lembrado E quem é visto geralmente pelo sistema também é ocultado Ou morre ou é apagado ou é deixado de lado, sozinho, fudido Aí se liga aquele cara também, que sofre, que pede esmola Perto do sinal, ali no poste, eu já vi muita cena assim Já presenciei mano, isso é altas fita, fora do comum Diz a lei que todo cidadão tem que ter casa, mas mendigo vive na Aí, 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 governo iluminati impondo toda alienação Através da televisão pra população poder roubar mais Mas aí, isso aqui não dá pra ficar mais assim Aí, um dia terá um fim É pedágio cobrando alto pra caralho O sistema rouba no seu, sua casa e o teu armário É, rouba até o armário, esvazia a geladeira Aí mano, o que eu tô te falando é só ideia verdadeira O político é foda, nacionalidade maçônica Mano, infringe a tua conta eletrônica Lá no banco do Itaú Bradesco, o banco do Brasil Mano, quando você deposita, ganha salário Seu dinheiro já sumiu, evaporou Você nem sente o cheiro, nem vê, maluco, escuta agora o que Aí, é bolsa pra tudo, no conteúdo a gente tem Fala que esse corrupto sistema é sujo Ó, é bolsa pra sexologia e também pra se entender Mas geografia e história não passa na TV Não passa na Globo, talvez na TV Cultura Enquanto a gente faz o rap deixando tudo nas alturas Isso é conteúdo naturalizado Neguin não fala nada melhor que... É isso mesmo, mano, olha só A gente usa a imaginação por poucos minutos ou segundos A gente faz o bang ficar lá na altura do avião É foda, cê sabe que o walk nessa parada já regula Educação tá faltando igual o dedo do Lula Mano, é foda mesmo essa situação que se consta o nosso país Povo indiscreto, mal honesto, infeliz Entende? Se liga Aí, aí, aí Eu sou um mero aprendiz Não importa se ele tem ou não Tal do nariz Aí neguim Foi tudo que eu sempre quis Ter um progresso A vida é assim mesmo Você tá lá embaixo A procura do sucesso O dinheiro move o mundo O mundo move os parceiros É mais ou menos assim É guerreiro Matando um guerreiro Nessa guerra insana Por busca de grana É verdade, isso aí é verdade O dinheiro molda o mundo Isso é um fato Tipo a moldura de um porta-retrato É como se fosse assim algo com estudo O interior tá lá Mas preserva o conteúdo E por fora tem várias camadas Só que pra você chegar lá no meio Cê vai ter que traçar mano Uma jornada É coisa assim meio que impossível Mas cê tem que adquirir um conhecimento de nível Pra chegar lá no meio Aí, aí Adquirição de um Conteúdo de nível Você vai passando o level E esse mundo tá sempre assim No mesmo ritmo Ó, se é no mesmo ritmo A gente vai na batida Se for pra ser um cara bom Nessa vida A gente será sempre na missão concluída Isso que eu digo mano E não importa a localidade Se for pra fazer essência de verdade Uou, não importa a localidade É, isso mesmo Mas cê também tem que ter a humildade Claro, não pode esquecer Que nesse mundo também Cê tem que ter a maldade É foda O mundo segue um ritmo Pessoas trabalham Sofre Chora Enquanto os ricos e políticos Safado comemora Eu fico bolado com essa situação Vontade de tacar uma granada E pegar um avião Tipo terrorismo Lá no Estados Unidos Que explodiu as torres Ai, 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 ai É tiro, porrada, voadora Bomba atômica Os moleque Alô, como é, monta ligado Jogando fogo na Amazônia Olha só Nequim É melanina pura Ai Enquanto isso Lá em Brasília Os corruptos Tão tudo sem a conduta Verdadeiro Pra o Brasil Assim não muda Pode É isso mesmo Ai, Lohan Vou te dar um papo chegado Nunca vi tanta mentira Naquela TV do Senado Porra Só falam mentira E mediocridade Mintem até a própria idade É foda, mano Se liga só A situação tá precária Vontade de tacar naquele Senado Uma bomba incendiária Ver todos eles queimando E conjunto com o dinheiro Se afogando Maluco, se liga Nem me meto nessa treta Vou ficar mal nessa história Ai, ai, ai Na busca por vitória A busca pela glória Neguinha A gente é só mais um Nessa história Tudo Corrupção Alienação Pra pateia Enquanto isso No rap Temos o sucesso De mandar Sempre as ideias Porque É ideia própria Vindo do cérebro Os moleque é louco E sério Pode crer Neguinha Aumenta Somente A agressão Abaixa a sociedade E no Brasil Aumenta a corrupção Aí os cara não tem alegria E o povo fala que o mundo vai ter volta com a tecnologia A rima é uma farsa Cê tá ligado como vai ter tecnologia Sendo que o ser humano hoje vai acabar com a sua própria raça É verdade isso aí É verdade demais Não é caô Quem sabe um dia a sociedade Seja substituída por um robô Tá aumentando a corrupção A inflação Tá zero 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 educação Mano Se liga só que eu vou te falando uma coisa Se liga só que eu vou te falando uma coisa Olha só na sola Daqui um dia tá faltando merenda lá na sua escola Mas graças a Deus eu não estudo o caminho com meu próprio Beto Trabalhando e sempre mantendo a fé Aí Aí Manter a fé É algo Necessitário Criticar os mano Que tá fazendo rap de verdade Mano É coisa pra otário Aí Parceiro não é divisão Aqui Sempre unido Fazendo a multiplicação Olha só como é que tá União de todo mundo Junto e reunido Pra fazer o rap Não importa a aparência E sim o espírito Eita porra É outro bicho Aí Aí Aqui Porque na parada é só fato verídico Se os robôs dominassem o mundo Seria bem melhor do que os políticos Porque não teria corrupção Olha só Que eu sou inteligente Até porque o robô não roubaria Porque ele não tem a mente Como ia roubar a gente Não, não, não Aí Tá ligado meu parça Que tá ali hoje Tá formado Só que na minha mente O rap tá é igualado Ser controlado por robô Não é comigo Só que eu faço vista Ali meu parça Tem que ter um trabalho digno Tá ligado Não reclama nem da vida Só que eu faço vista Ali meu parça Hoje é bico e obra prima Tem que entender Mas mesmo assim No rap Eu vou te dizer Aí Aí É mo assim Eu não me iludo O Brasil tá fudido Acha que salva só com copa do mundo Mas eles tão enganado A cada copa que passa O Brasil tá sendo mais roubado Porque você tá ligado Mano Manda rima De metade do dinheiro da copa Mais de 90% vai para Dilma O resto vai para estádio É isso mesmo É isso mesmo É foda falar daqueles Mais de metade vai para Dilma E compartilhado só com eles Aí O rap às vezes é criticado Sem fundamento Uma parada nervosa É porque a gente do rap Não atura pessoas gananciosas Aí se liga Só que a fita é cabulosa E quando é o que rima Traz uma rima verdadeira E muito poderosa Pra estourar os ouvidos Desses pilantra fudido Político arrombado Aê Político arrombado Todo corrompido É assim que eu vejo Mano Esse sistema Totalmente Corrompido Na moral neguinho Eu vou deixar o chão Todo cuspido De nojo Desses fudidos Que quer ver o nosso final Só tragédia E lá em Brasília A gente vê só os comédia Na Copa do Mundo Tentaram mostrar Um Brasil errado No 7x1 O verdadeiro Brasil Foi mostrado Foi humilhado Foi um verdadeiro lixo Por isso eu chego pesado Fazendo rap Só com um capricho A criança que vive no lixo Se esconde E sai correndo Quando vê o bonde Por que Por que Nesse país Só tem corrupção Corre quando vê o bonde Quem não corre Com bonde de ladrão Pô Olha só Porque aqui Eu vou rimando Até o planalto Não tem trabalho Claro que os caras Vai partir para o assalto É ida de saída Muita gente Tá na rua Mas muita gente Não procura essa vida Só pensa E estudo Porque Ai neguinho Ai neguinho Embraçado Mas bonde do ladão Eu acho Que é do presidiário Eu tô brincando Só que rap Na minha mente Só sigo assimilando Qual foi Imagina Não vou Ninguém Nem vi Só que Estade da mente Hoje Eu vou repartir Pode ser Em qualquer momento Só que Tá ligado Ninguém Mostrou Meu talento Eles Eles não investem Na educação Eu sou Eficiente É porque Os políticos Sabem Se tiver Mais pensadores No Brasil Vai ser Tudo mais Diferente Ai neguinho Eu mostro Sempre o argumento Rap Nasceu Pra mudar O mundo Somente Com sentimento Passando Mensagem E abre As mentes Por isso Neguinho Hoje em dia O Brasil Não tá Indo pra frente Né só o Brasil É foda É isso mesmo Ele nunca vai pra frente O que vai pra frente É a bola Do jogo De futebol Ou também Pode arremessar A cabeça Da Dilma De um taco De beisebol Que eu vou te falando Agora mano Se liga só É mó verdade Seria mó legal Se o governo Desse uma porra De uma oportunidade Se qualificasse Pessoas mentalmente Mano Ao morrer Nem nasce Se liga só Que eu vou fazendo Freestyle E agora Parada Que se endireita É rima É boa Qualidade Que enfeita Mas eu não quero Ser enfeitado Andar de terno E gravata Nem entrar no crime Mas aquele que rouba Tá estiloso No pé Tem um ferracine Bang de marca De couro De crocodilo Se liga só Que esses caras aí Mano Só dá mó vacilo Que rouba lá no banco Que rouba na sua carteira Sem você ver Moleque Esvazia Tessa geladeira Faz você perder Teu salário Aê 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 Tamo no rap Ameliano Quanto isso Os políticos Mundiais São tudo Mano Reptiliano São tudo Largato Que vieram de outro planeta Pra sugar você E coloca a faca Na sua caveira Mas aê Neguinho O que você tem que prestar Atenção Que eles querem te roubar E deixar tudo cego A visão Ó Então abra tua mente Enquanto cê tá Aí Aí Tu quer um mundo diferente Leque deixa eu dizer Antes de mudar o mundo Pensa em mudar você Aí você Vai ter um mundo diferente Porque agora Leque no rap É indepotente Eles fazem Copa Olha só Copa Muito cheio das confederações Mas nunca pensa Nas crianças Que querem ter educações Nunca pensam nisso Olha só Porque eu tô insano Muitas crianças Com nove anos Hoje tão lá na rua Roubando Pô É mó triste Isso Vaza Se pá Eu colocava as crianças Aqui em casa Porque elas precisam De moradia Olha só Mano Mó Falta De veracidade Muita criança pequena Hoje precisando De uma oportunidade De uma casa Um estúdio Uma comida A rua tem entrada Isso é foda mesmo Mano Eu tô ciente Dessa parada Eu tenho conhecimento Pessoas sem moradia Sem alimento É foda Sem o sustento Se liga só marginal A gente muda sim Com rap absoluto Tipo RPM Revoluções por minuto Só que isso aqui Que a gente faz Mesmo no virtual É trinta minutos Uma hora Mano Essa parada é real Entendeu mano Não importa o tempo Não importa Quanto tempo Isso aqui progride O que importa Que essa parada Atinge E não duvide Que eu vou fazendo rap E o talento Não recride É claro que ele avança Rima boa A gente lança também Essa parada Mas a vontade É de lançar uma lança E também com Lança granada Tá ligado E pra explodir tudo Causar uma explosão Causar um acidente Logo uma impactação Neguinho tipo um movimento Subterrâneo Um terremoto Tá ligado Depois da fotografia O fotógrafo bate a foto E pronto Manchete no Jornal Nacional Lá no Jornal de SP No Brasil E também no Global Se liga Mano Eu não tô revoltado Mas as vezes dá vontade De ser revolucionário Cê tá ligado Mas isso Não é pra mim Eu prefiro só olhar Só observar E pelo menos Me preservar É isso que eu quero O teu parceiro Tá em busca de grana Dinheiro, fama e poder Todas as riquezas Que ele vê na propaganda Lá na TV Mas aí Isso daí Ninguém falado Sempre me foi dito Que não foi Sempre pra você Então Veja qual que é Veja da corrupção Para de ser cego Limpe os olhos E abra a visão Aí se tiver Sujo de sabão Passa o sabão No corpo Pra tirar Todas as impurezas Enquanto você Tá errado Coloca as peças Lá na mesa Porque aqui Mano Só tem moleque Porte na destreza Só a velocidade Esse moleque É louco Minha mão na rima Falando a verdade Habilidade Vindo lá da rua E calçada Os meninos É zica Que não manja Fala nada Fica quieto Só escuta A ideia louca Os meninos É zica Nesse mundo De ilusões Não acho Minha terra O Brasil é lixo O resto Só tem guerra Onde eu vou ficar Pra onde eu vou Não sei se fico aqui Ou se vou pegar um voo Pra longe Não sei Ficar voando Ou sair daqui pesado Pro bonde E sair andando Não sei Não sei o que eu faço Da minha vida E aqui de boa Aparecem uns homicidas Já te mata Te rouba Te estrupa Faz tudo E aí Que que cê faz Tem que ficar chill Tem que ficar mudo E não podemos ficar assim Temos que mudar Senão Amanhã pode ser nosso fim Então vamos pensar Usar a mente Porque você não pode virar um pequeno delinquente E aí Não sei o que eu faço Eu não quero virar Um apresentador Ou um palhaço Que fica na TV Falando mentira Eu prefiro fazer a minha Aí Aí Tu paga tudo o que deve pro governo Destino dobrado Chega ali na frente Só com o dinheiro da comida Na virada da rua Tu é roubado Pô Tem muita mãe de família Ô pai Pensa Deixa eu te dizer Aí fica pensando Quando eu chegar em casa O que que pro meu filho Eu vou dizer Ele vai É foda Essa TV Que só fala mentira É eu que faço apologia Mas mano Eu chego em minha mente Já vai raciocinando Isso não é apologia Isso é só cotidiano Aí moleque doido Eu chego pra sufrir Sempre da unidade É foda Ter mais homicídio É maior do que a taxa de natalidade Entendeu o que é da vida Aqui sou autocrítico Que fico dos políticos Mas mano tá ligado Meu parceiro Essa nova geração Da corrupção E também da opressão Eu chego e faço a rima Muito bem improvisada Bem-vindo a geração Enlatada Alienada Sociedade Do caralho Só porque eu faço rap Eu sou marginalizado Discriminado Não dá nada Mas mano Deixa eu te explicar Minha mente sempre Vai processar Pode dar sua opinião Mas mensagem Eu sempre Eu vou passar Suave Você não é Marginalizado É porque você fala a verdade Mano Isso gera crítica Você é criticado É foda Mas aí se liga Vou falar uma parada Pra você Não leve a mão Não quero briga O Brasil não é lixo No nível tão precário Lixo mesmo É só o que você trabalha E recebe de salário É foda Mano Eu vou falando agora Só na improvisação O sistema quer te ver fodido Com uma arma na mão Preso indefeso Na solidão Sei lá Trancado Numa cela Quer ver você endividado Com duzentas parcelas Mano Se liga só no final do ano Todo atolado Endividado Se liga só com raciocínio Pensamento atordoado Não sabe o que fazer Com tantas contas Em cima do seu nome Nome tá sujo Não arruma um emprego É foda Se liga só O cara entra pro crime Aí faz tudo de errado E não é filme não Tem cinema Mas se liga Toma atitude O cara que entra no Brasil Passa em Hollywood Na tela lá do cinema Pra geral ver A crítica desse país Que o governo Não consegue resolver O problema tá aí Só não consegue ser solucionado Parece até um erro De sistema operacional Estragado Bugado Sei lá Não foi atualizado A lei e o regime Militício Se liga só com o freestyle Aí, aí Nesse mundo de cavalo Eu prefiro unicórnios Namorar o parceiro Na vida é assim mesmo Você não faz mais amigos Você só faz vários sócios Vários monopólios Na frente da TV O que você quer, mano Não tá lá Mas tá sempre alienando Você e seus filhos Mano, viciado Na desgraça da malhação Ofuscando totalmente Mano, o que você tinha pro futuro E aí Embrangindo sempre sua visão Olha só como é que tá O futuro da nação Criança de 12 anos Gerando Mais criança Acabando com o tal Mano, da infância Ó, dinheiro e ganância É o que move o mundo Se o tema tá assim Eu prefiro ficar cego Surdo e mudo É mais ou menos isso Que eu quero Mano, na moral É igualdade, não funciona É igualdade, não funciona Aí, mano Posso rimar capela mesmo? Capela é melhor, mano Aí Eu vou mandar um freestyle E aqui nós não se atola A Dilma dá dinheiro de Bolsa Família Mas muita gente pega o mesmo dinheiro Na rua catando esmola Pô, o que que muda isso no Brasil? Porque aqui, leque, tá um estado viril Tudo verídico Só veracidade Olha só Mano, eu tô insano Os cara tá na rua A qualquer momento pode tá te roubando Pô, mas para com isso Leque, para de ser otário Depois cê tá preso ou morto É mais fácil procurar um trabalho Não é difícil Só tu procurar com o seu suor Porque isso pode ser bem melhor Para com isso Mano, olha só Porque eu sou vagabundo Dizem que o mundo é ruim Mas o mundo te oferece tudo Só você procurar o que tu quiser De bom Aí ó, aí A gente tem sorte aqui no Brasil Não tem furacão E nem terremoto Na favela o cara se espelha em Quem tá drogando Quem tá empinando a moto É só depende da sua visão Da sua conclusão Vamos viver Tamo aí na pista Não existe perfeição Se tiver dois pontos de vista Entendeu? Ei Ensino precário Enquanto o menor repete Eles que acham que é legal Quem tá portando Juliette Mas não é não É muito além disso É mandar um trabalho Com compromisso Vou explicando agora pra vocês Tá ligado né irmão Que na batida Os pelas não tem vez Só que eu tô hoje Desenvolvendo no free O político rouba Pra depois a gente Não importa teu óculos Teu tênis Teu short, calção ou blusa Ou não importa não mano Porque você tem dinheiro E compra o que tu usa Aí Mas o problema não é só financeiro É que falta qualificação Pro profissional brasileiro Às vezes ele tá lá Fora do país Porque tá ganhando mais Tem dinheiro Se liga só que eu vou fazendo Verso verdadeiro No mundo tem coisas boas E coisas más Foca nas boas Que sua caricatura Não aparecerá num cartaz Aí Meu pai É pedreiro Já foi lá pra Portugal Ao trabalhar Isso me fez Ordear os portugueses Aí Na vida Não tem principado Mano Tem cara Se achando Que são vários reis Isso Não me satisfez E não me satisfaz O ódio No meu coração Só faz Aumenta mais Tem muito nego aí Tem muito nego aí Que vive no lixo Enquanto tem uns outro aí Morando em banco suíço Cheio de grana Pra daí vender Enquanto isso Neguinho Agora cê tem que aprender Que quem tá em cima Pisa no de baixo E faz o inimigo Virar o seu capacho Só que neguinho Eu saí do lixo Cê tá ligado Que eu vou fazendo Verso aqui Sem capricho E na moral Eu vou virar Esse jogo Porque neguinho Esses moleques Não é o meu povo Então É na real Eu represento aqui Na track Destruo na instrumental Mas isso aqui Não é minha missão Eu rimo Isso aqui Se liga Que é minha profissão E pode crer Que esses neguinho aqui Eu detesto Eu tô rimando Essa é minha forma De protesto É minha expressão É o meu Cam... Aí 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 Falam da droga Eu tô insano Mas muito político Vem escondido E a droga Tá usando Você destrói na base Eu tô fluindo Enquanto tu destrói a brase A droga está te destruindo Pô Essa é a inteligência E esses políticos No mundo Só pode ter demência Roubar dinheiro Pelo amor Pra que você roubar dinheiro De uma pessoa Que muito suor Ei Esse governo é só patifaria A droga corrói mais do que a famosa maresia Isso aí que me deixa um pouco meio desconfortado Só que eu tento esquecer isso mandando aqui no improvisado O verso elaborado A gente elabora Enquanto uma criança ali já chora O político tá esbanjando dinheiro como se fosse É foda Eles esbanjam dinheiro Eles colocam lei Mas não é a lei de Kermesse Eles roubam e nada acontece Não adianta nem pro padre Ou pro Valdemiro Fazer uma prece Tá ligado Nem pra igreja católica Dinheiro pra eles É só uma forma simbólica É algo normal Tão natural Que tão com o bolso cheio de euro Dole real É mano Aí seus pastores Vai pra puta que pariu Pra abrir igreja Cê tem que Arrecadar 50 mil Nossa Olha só qual é o argumento Que eu se abri Mas meu mano Tá ligado Que eu honro Minha função de MC É narrar Desigualdades sociais Tá ligado Como p****s racionais Então se liga meu mano Que eu chego E faço a rima Que aquilo não se irrita Ai ai Nego não entende Fica falando merda O dia inteiro na net Achando que é causa De ser inteligente Ó Na moral Na vida É assim Vale os cometes Querendo ver o fim É mó tragédia Tio Neguinho até Ninguém vê Volta 5 segundos Mas aí A gente continua No pleno R.A.P É proceder No procedimento Pô Cortar a fila Dos moleques Então sobe aí Neguinho Pra fazer